O handball, embora seja um dos esportes mais praticado nas escolas, ainda não está gravado nos corações dos brasileiros. No país do futebol, usar as mãos para fazer gols soa bastante estranho. Mas, na verdade, não há grandes mistérios na prática do esporte. O handball é um jogo coletivo, onde jogam sete jogadores de cada lado na quadra, sendo que todas as equipes têm que ter um goleiro jogando. Regras básicas são, pode dar três passos com a bola na mão, não pode ficar mais de três segundos com a bola, reter a bola na mão, pode bater a bola indefinidamente e pode bater, segurar e dar mais três passos. E os fundamentos são arremessos, dribles, defesas e ataques. Nós temos uma área que mede seis metros, da trave para a lateral e da trave para a frente, que nós chamamos de área de goleiro, que essa área pertence única e exclusivamente ao goleiro. A três metros dessa área, nós temos uma área de nove metros, que nós chamamos de área de linha de lance livre, desculpa, de tiro livre, onde se executam os tiros livres que aconteceram dentro desse espaço. Porque em todas as execuções de tiro livres, deverão os atletas adversários estar a três metros da bola. O Brasil já viveu bons momentos no cenário internacional do handebol. E depois de um período de estagnação, o momento é de retomada. Hoje nós estamos melhorando, já foi pior do que hoje. Hoje nós temos, na última Olimpíada, fomos no masculino e no feminino, e esta Olimpíada vamos só com o feminino. Perdemos para a Argentina o pan-americano no masculino e não conseguimos agora nos Jogos Pré-Olimpicos a classificação. Mas melhoramos muito. A seleção feminina no último mundial, que foi realizada no Brasil em São Paulo, o ano passado, ficou em quinto lugar. Então houve uma melhoria bastante grande. Quanto à arbitragem, nós temos quatro duplas do Brasil e internacionais, que estão constantemente apitando campeonatos mundiais e pan-americanos e assim por seguintes. Houve uma melhoria acentuada, digo eu. O handebol brasileiro disputou as Olimpíadas de 92 e 96 e agora em 2012 vai jogar com a seleção feminina, que tem boas chances de medalha. Isso porque boa parte das atletas da seleção atua na Europa, onde o esporte tem maior nível técnico, salários mais valorizados e maior visibilidade da mídia. Essa é uma questão fundamental, porque se tu tem a mídia aberta para todo o país, tu atrai patrocinador e tu atraindo patrocinador, tu tem mais condições de fazer esporte de alto rendimento. Porque esporte de alto rendimento não se faz sem dinheiro e não se faz sem a mídia. A história do handebol brasileiro passa também aqui por Santa Maria. A cidade já foi referência nacional no esporte. Nós tivemos um momento áureo a partir de 77, quando se ganhou o primeiro campeonato brasileiro juvenil de seleções gaúcha, que a base era daqui, e depois de clubes com o Corinthians. E a partir de lá, Santa Maria começou a se tornar uma referência nacional e conquistou uma gama apreciável de títulos, 12 títulos nacionais, 16 sul-americanos, e se tornou, vamos dizer assim, a meca do handebol brasileiro naquele momento. E aqui, então, se concentrava a base da seleção brasileira. Na onda do handebol nacional, a modalidade passou por um período de declínio também aqui em Santa Maria, por falta de renovação e investimentos. Agora, a cidade vive uma fase de renascimento e nova popularização do esporte. O fato da Confederação Brasileira ter trazido o ano passado para cá a Copa Brasil Feminina, e esse ano o Campeonato Brasileiro, é também um reconhecimento à história do handebol e também uma busca da recuperação desse tempo todo que nós perdemos depois da década de 80. O objetivo é que Santa Maria volte a disputar a Liga Nacional, composta pelos 12 melhores clubes do país, olhando sempre para a equipe olímpica de 2016. A jornada é longa, mas para quem já figurou entre os grandes nomes do handebol nacional, o caminho estará sempre aberto. A jornada é uma das 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 Tchau.